Fala aí pessoal, tudo beleza? Finalmente foi liberada mais uma build do Windows S Mobile e dessa vez é a build 14327. Então vamos ver algumas novidades e correções de bugs. A primeira coisa que podemos perceber é isso aqui ó, nas mensagens vamos em configurações, mensagens em qualquer lugar, ou seja, enviar SMS para todos os meus dispositivos Windows. Isso é feito pela Cortana, então isso aqui vai ser uma opção muito massa quando estiver disponível no PC, enviar uma mensagem por aqui, sendo no PC. Nossa, vai ser um negócio muito louco. Então outra novidade é aqui na loja de aplicativos. Agora ela envia as notificações dos aplicativos recém instalados e as notificações aparecem aqui. Deixa eu clicar aqui para ver o que ele está pedindo. Tá, não temos nada. Então vocês podem perceber que continua em inglês e temos essa nova opção aqui ó, Windows Insider. Dentro das próprias opções. Então vamos fechar aqui e vamos ver aqui na loja. Tá, não vai aparecer ali porque não tem nem o aplicativo recém instalado. Então vamos esperar carregar que ele demora um pouco. Vou instalar esse aplicativo aqui mesmo. Então vocês podem ver que apareceu a notificação aqui do aplicativo. Olha lá, ficou bem massa essa opção. E outra coisa que também que eu percebi é que o aplicativo do Messenger, agora ele está abrindo normalmente. É uma pena que eu não tenho ele instalado. Mas eu vi num site aí que diz que funciona agora, hein. E outros aplicativos que também não funcionavam antes. E um bug chato que foi corrigido é esse aqui ó. Você apagava a tela e ligava. Só que na hora que você apertava pra ligar, o celular não ligava. Tipo, desligava. Era um bug chato, hein. E outro bug que também foi corrigido é nos emojis. Lembra que no vídeo passado da build eu tava fazendo isso aqui? Isso aqui ficou tudo branco. Então, foi corrigido. O Bluetooth também está funcionando. E um detalhe que vale a pena ressaltar é que o 3G ou a rede de dados, ela está falhando mesmo estando ativada. Aí é tenso, né. Então vamos tirar essa notificação aqui. E um bug que também tem nessa build é que os aplicativos não baixam. Para ele baixar, você tem que clicar em retomar tudo. E outro bug que também veio nessa build é esse aqui ó. Aqui na câmera, talvez ele pode não achar as fotos da sua galeria. Vamos ver se ele vai abrir. Tá, eu acho que ele vai abrir. Ou não, ficou tudo preto, né. Aí, vocês podem ver que ficou bugado, né. Ficou tudo preto. Então vamos ver outro bug aqui também. Tá desde a build passada. Olha lá, o Facebook beta acabou de ser instalado. Então, continuando o bug aqui ó. Continua os aplicativos pendentes. Sendo que já está instalado. Aí é ruim, né. E outro bug aqui também que foi corrigido é que o teclado, tipo no WhatsApp, você estava escrevendo e ele sumia. Agora isso não acontece mais. Pelo menos, eu acho, né. Vou conferir a câmera aqui porque ela andava fechando no meu aparelho. Eu nunca tenho sorte. Então, basicamente é isso. A Cortana ganhou novos idiomas. Mas parece que basicamente é isso nessa build. Então, vale a pena instalar? Isso depende, né. Eu aconselho vocês não instalarem. Mas se você já é um Windows Insider, vale a pena instalar. Mas basicamente é isso. Então, se curtir o vídeo, já sabe, né. Chega de boa dor dando like para comprar alimento. Chega de brincar dando botão de inscrever-se. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo.